E aí, Zeferinos! Aí, ó, de tanto a gente falar de abacaxi, gostar de abacaxi, postar abacaxi no Instagram, usar roupa de abacaxi, ó. O Lala, a Carmen Miranda. Nossa fantasia de carnaval é o quê? É um abacaxi. Como é que é? Quem fala do abacaxi? Ah, o Chacrinha. Toma um abacaxi pra você, como é que é? Isso, Chacrinha. Um abacaxi... Não lembro. Eu não sei, não era na minha época. Desculpa. Na minha época era. Mas, enfim, o vídeo de hoje já dá pra ver que a gente vai ensinar a fazer esse arco e se esse cachorro que está latindo deixar a gente continuar o vídeo. Exatamente. Doguito, por favor, tá bom? Você pode esperar um pouquinho? Só a gente fazer a introdução, a gente já vai terminar. E é isso, gente. A gente vai ensinar a fazer essa tiara, esse arco de abacaxi. Maravilhoso. Pra você cair no samba, no bloquinho, usa uma roupa amarela e pronto. E fica maravilhado. Fantasia fresca. Maravilhoso de abacaxi em nossa homenagem, em sua homenagem. Afinal de contas, abacaxi é agora. Tá em alta. Tá em alta, né? Tá na moda. Na verdade, abacaxi, pra gente, é estilo de vida. Exato. Tem essa diferença, né? A gente sempre vai estar gostando de abacaxi, a gente sempre vai estar usando abacaxi. Então é isso, gente. E no carnaval agora também a gente vai usar abacaxi. Então a nossa fantasia já está pronta. Isso. E você, se você quer saber como a gente fez esse arquinho e quer fazer também, é só continuar assistindo esse vídeo. Roda a vinheta, abacaxi! Roda o abacaxi! Não, vocês viram que a Fran fez maquiagem. Maquilagem! Anitta Filipe Inspired. Beijo na minha boca. Louca. Essa é a menina louca. Pra fazer o arco de abacaxi, você vai precisar de um arco de metal ou de plástico. Eu vou usar cola universal, mas você também pode usar cola quente. Folha de EVA, essas emborrachadas. Também você pode utilizar a cartolina verde. Um rolo desses de papel gênico. Tá vendo? Pra fazer a base. Tesoura. Canetinha preta. Um molde. Pra você fazer os tamanhos das folhas. A gente primeiro faz esse molde. Vamos lá? Vamos começar? Só tinha um rolo, né? Só tinha um. Um rolo de papel gênico finalizado. Finalizado. Mas aí a gente não teve problema. A gente pegou a cartolina e fez um de cartolina pra ser a base. Então, se você não tiver um rolo de papel gênico ou rolo de papel toalha, você faz o seu próprio rolinho com papel cartão, cartolina, o que você tiver. Isso, pra precisar da base. Isso. E aqui estão os arcos, ó. Que esse vai ser o da Fran e esse vai ser o meu. E aí, qual é o primeiro passo disso tudo? O primeiro passo é a gente construir o abacaxi. Então, aqui a gente tem, ó. O molde das folhas que a gente vai recortar no EVA. Entendeu? A gente vai recortar e vai aplicar aqui. Ou você pode fazer de olho também, se você quiser. Eu, no meu caso, acho que vou fazer de olho. Que eu acho que vai ficar legal. A gente pode dobrar e cortar várias. Dobra assim, ó. E já corta várias na mesma folha. Mas se você tiver problema em cortar de olho, você faz o molde do tamanho, mede. O tamanho proporcional também à altura da pessoa, né? Claro. Não adianta a pessoa também ser muito pequenininha e fazer uma coroa enorme. É. Também é gosto, né? Se você quiser fazer um abacaxisão, uma coroazona, tudo bem. É. Mas eu acho que pra ter um tamanho mediano, eu acho que, enfim, vale isso. Então a gente vai começar e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Então a princípio a gente vai fazer a base do abacaxi. Vamos cortar primeiro as folhas? E aí vocês vão acompanhar, né? Isso. Então beleza. Roda a musiquinha. Só que som do DJ. Enquanto a Fran tá finalizando ali o corte, é importante vocês deixarem um pedaço mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Como esse. Porque a gente vai precisar de... Eu até vou fazer um aqui pra vocês verem quanto isso, ó. A gente vai precisar de quatro fundos de bolinha, assim, ó. Opa. Ó, tá vendo? Um. Agora vamos colar tudo, ó. Com cola universal ou cola quente. Isso. Então a gente vai fechar. Esse é o meu? Uhum. Acho que é. O que você vai fazer? Você vai começar de cima pra baixo. Então assim, você começa a colocar a cola aqui, entendeu? Pode colocar a cola em toda a extensão, ó. Coloca a cola em toda a extensão. E aí vai posicionando as folhas, entendeu? Ó. Vai dando uma seguradinha que ela cola. Olha como já vai tomando forma. O seu ficou com quatro, ó. Eu botei três. Ah, tá. O meu vai ficar com três também. E aí a ideia é a próxima folha, agora, ó. Você colocar aqui, ó. Entendeu? Pra ir formando exatamente a coroa. Você nunca coloca assim, sabe? Em cima da outra. Você sempre coloca entre as duas que você colou. E um pouco mais pra baixo, né? Sim, senhorito. É verdade. O da Fran tá super colado. O meu eu achei, porque acho que como eu colo assim, apertando, eu achei que é melhor colocar o fundo depois. Então eu vou tirar. E como a gente nunca fez isso, a gente tá fazendo ao vivo pra vocês. Isso. Então isso que é legal, porque a gente vai compartilhando o que tá dando certo e o que não tá dando certo, né? Exatamente. E o legal é isso, ó. Tá vendo? Que o da Fran tá super diferente do meu, porque ela tá dando uma enrolada. E o meu eu tô fazendo um efeito mais... Aconteceu meio que sem querer isso. Um abacaxi menos maduro, o meu, eu acho. O meu tá muito girly. Olha, gente, pra dar esse efeito é só enquanto você tá dobrando, quer dizer, colando, segurar assim, dobradinho, e daí ele vai ficando. Legal essa dica. Como que você fez? Eu não vi. Ah, você vai enrolando e depois ele já pega o movimento, né? Isso. Ó, esse aqui não ficou, mas aí a gente faz de novo. Cara, o da Fran tá incrível. O meu é um abacaxi maduro. Olha isso, gente. Cara, tá demais. Olha, olha, olha. Mas é muito simples pra você fazer isso. Basta... Só ir enrolando, né? Enrolar aqui e sua folhinha fica assim. Agora o que a gente vai fazer é colar de novo o fundo. Isto. Ó, o fundo, ó, já tá coberto, a gente já colou novamente. E agora a gente vai simplesmente posicionar o arco, tá vendo? Aqui no centro. E aí a gente vai pegar aquela primeira bolinha que a gente... Aquela bolinha que a gente cortou e vai passar cola e vai colar por cima. Isso. É isso que a gente vai fazer. E aí, nesse caso, o legal é colocar cola também em todo o círculo, sabe? Não só nas pontas. Bota em toda... No meio também, porque vai ajudar a fixar. Gente, tá muito bafônico. Esse é o da Fran, esse o meu. E assim, a gente amou, cara. Olha que massa, como que ficou. Caraca, muito legal. Achei muito incrível, tô apaixonada pelos nossos abacaxis. Não, e a gente já tá há muito tempo, desde o carnaval passado, tentando fazer esse vídeo pra vocês. Esse negócio tá no nosso Pinterest de inspiração há muito tempo. E a gente não podia deixar de fazer, porque a gente já deixou um ano, e esse ano a gente falou, não vamos deixar. E aqui está o nosso abacaxi. Então agora falta a gente vestir, né? Exato. Será que a minha cola secou? Ai, meu Deus. Ah, é porque quando eu tava testando, eu colei no cabelo, e aí foi uma beleza. Virou um dread aqui. Só eu, né? Pra colar, com a cola ainda molhada. Será que o meu abacaxi tá aparecendo tudo? Deixa eu ver. Tá. Ah, lá? É. Não, e o meu tá? Assim, eu abaixo. Assim tá. Então, gente, amamos. Então é isso. É muito fácil fazer isso, e eu acho que dá pra fazer outras coisas também. É. Então é isso, gente. Sem credito. A gente não poderia deixar de fazer pelo menos um vídeo tutorial com o tema carnaval. Ainda dá super tempo, porque esse vídeo vai entrar antes do carnaval. Então, assim, baixa a criatividade, um rolo de papel higiênico que acabou de terminar. Isso. Né? E ao invés de jogar fora, você faz isso. Um arco, às vezes você tem um arco ali jogado. Aí vai ali embaixo, compra uma cartolina, um EVA, uma colinha, acabou. Acabou. Vai pro bloco. Você vai ter seu bloco, sua tiara de abacaxi. E eu só tinha essa blusa amarela. Mas se você tiver uma blusa lisa, você ainda pode pegar uma canetinha permanente e fazer as listas do abacaxi. Né? É. Ia ficar demais. Muito legal. Adorei. Então é isso, gente. Vocês gostaram de mais esse DIY que a gente inventou pra vocês? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Bom carnaval, muita diversão, muita alegria. É isso que a gente deseja. E é isso, o casal abacaxi vai curtir muito. E muito abacaxi e água. E assim, acompanha a gente no Snapchat, no Instagram, porque a gente vai postar muita foto do nosso carnaval. E é isso, gente. Vamos cair na folia. Espero que vocês tenham gostado. Dá seu like se você gostou do nosso tiara abacaxi. Se inscreve no canal se esse é o seu primeiro vídeo. E comentem. Comentem. E se vocês fizerem algum outro DIY com essa mesma ideia de cabeça, postem pra que a gente possa ver. Ou até mesmo esse. Queremos ver como ficou o abacaxi de vocês. Um beijo. Um beijo. Agora vamos cair na folia, né? Tchau.